Vai, meu nego! Mostra que preto é potente! Vai, vai, vai! Oh, pode, velho! Tchau, obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL